Não comente com ninguém, mas por causa de uma amizade do passado, três áreas da tua vida se tornaram improdutivas. Preste atenção, você recebeu bloqueios espirituais em três áreas da tua vida por causa de uma amizade que você conviveu durante muito tempo e você começou a praticar e a conviver com essa pessoa e os hábitos dessa pessoa foram passando aos poucos para você e você adquiriu três bloqueios em três áreas da tua vida que se tornaram improdutivas e você não entende por que a tua vida não anda, mas eu vou te falar agora. São três áreas, a primeira é importante, a segunda também, mas a última é a mais importante. Muito bem, a primeira área da tua vida que você recebeu improdutividade por causa dessa amizade e você vai lembrar agora quem era essa pessoa, foi a área financeira. Os hábitos dessa pessoa no tocante à vida financeira trouxeram para você, infelizmente, até uma espécie de maldição financeira. Por quê? Você não consegue progredir, você não consegue prosperar e foi porque você conviveu com essa pessoa e a forma como ela convivia com a parte financeira, infelizmente, você também começou a viver semelhantemente igual a ela. Presta atenção, a área financeira foi a primeira área. A segunda área foi a área sentimental, a área 2, o casamento, a vida sentimental. Aí você talvez se pergunte, por que a grande felicidade na vida sentimental não chega com o meu sonho? Por causa disso, você infelizmente adquiriu esse bloqueio espiritual, não só na vida financeira, mas na vida sentimental, na vida 2 também. Preste atenção, já vou falar a última área, mas eu preciso que você já deixe o teu nome nos comentários. Curte esse vídeo, segue esse perfil, para que eu venha trazer muito mais revelações de Deus para a tua vida. Foram duas áreas iniciais, a financeira e a vida sentimental. E a última área que você, infelizmente, recebeu improdutividade por causa dessa amizade é a área emocional e espiritual. Essas áreas suas foram atingidas gravemente por essas improdutividades, por esses bloqueios. E eu quero que você saiba, você só vai fazer uma coisa agora, você vai olhar nos meus olhos, mas preste muita atenção, você vai olhar nos meus olhos e eu vou lançar uma palavra, e essa palavra será suficiente, ela terá poder, poder de Deus para desfazer todo o mal na sua vida. Olha nos meus olhos e eu digo apenas isso para você. A partir de hoje, todo bloqueio espiritual, emocional, financeiro, que se levantou contra você na vida sentimental em qualquer área por causa dessa amizade do passado é desfeito agora no poderoso nome de Jesus. E se você crê, afirma comigo, eu creio. Coloca nos comentários também, eu creio. Que Deus abençoe, eu tenho certeza que a partir de hoje você será livre. Que Deus abençoe, eu tenho certeza que a partir de hoje você será livre.